Qual é, pessoal? Cozinha que nós achamos de novo o tema de Wise Henrique Ah, dessa série Freestyle na Cozinha Gente, eu sou o que está? Não é fazer reação e se deram toda a nossa opinião lá na frente Nós vem conosco Vem mais nós Às vezes nunca até quer fazer que esse tipo de música lipa Amor, esta fala, meia ataque em vez de minha opinião Algo imagina-se tudo o que usa, que esse fala, panca, faz Inca, faz um dia a liberdade de expressão Infelizmente, da opinião é ataque A verdade é ofende, eu se pude e ofende, então Minta, fala, que ele quinta, pensa Minha opinião, se no caso, isso que eu concordo Tanto faz, nunca bem, touve aceitação Pão começa Não tem artista, mora, Zeca e Rinalda Filipe Monteiro, cofero, gaita Chano Graciosa, Beto Dias, Zé Delgaro, Cubino Lura com o Ilho do Lobo Maira Andrade, o Princesito Artistas com talento e qualidade Música repleto de história, cultura e sentido Um geração que anda mundo com responsabilidade De levar nós música para fora na diáspora Anos 80 Jorge Neto na Livi Tinti Ferra na Parque 5 de Julho Anos 90 Cisária sai para fora, abre boca, deixa branco, boca aberto Anos 90 Gobi feia, cabelo, beijo e melhor composição de Zezé Anos 90 Gobi versão de Semalope que ser cantar o Pazec Ainda na anos 90 Gil Cimeiro, inti Gamboa, mora, bitch Gobi Gardenia Gobi Ramiro Mendes, também Gobi Gracie Évora Na geração de Pantera, Gobi Tchek Minha artista favorita, Gobi Kino E muito antes, tudo vinda Na ano 2000 Zé de Sucupira lança Projeto Verão Trazi Nelas, trazi Loh Nataniel, Alcides, com Vanir Trazi Bella, Edson, Dani Trazi artistas com talento, mora Jorge e com Paulinha Só que aproximadamente na anos 2014 Já começa a porcaria Saquias de praia foi primeiro que abre porta Se não me engano, foi primeiro o MC das Pandemia É lamentável Nossa cultura musical chega num fase Um de meio criado e com disparate Sojado como virtude Músicas vazio Sem coesão, sem coerência Muita lábia E pouco de atitude Muitos macacos verdes Com comportamento pior do que menino Só que é triste Infelizmente, nós artistas perdem o sonho de ridículo É que esta posta mais na letra Músicas com mensagem Hoje música é disparate Esta posta na marketing Se crer é caso de cabo com reputação de mulher Completamente um teatro Luta hoje aí ninguém que tá falando nada E se fala esta hoje é um como invejoso Hoje é minha rosta, não importa com o José que você fala Agora chamo bem direto ao ponto Na 2019, tranca a folha e descobri rame de corno Que é um sucesso Na 2024 eu flacei mulher com corno Qualquer preço Vou vender dignidade de bo mulher Para apenas um momento Uff É minha impressão Ou é parte da psiquiatria que tranca a folha e abre Vamos para aquele que está hoje Hoje é melhor artista É aquele que faz em mais de Odissa Então parabéns Até que nós conseguimos ser melhor artista Não Melhores douros do ano Essa análise vira troça Que hoje basta boi a camudo E botendo dinheiro para o estúdio Para bo grava Já boi a artista Se crer música Que é só barulho O meta é conseguir alcançar um milhão no YouTube E se catiga esta cumpra Mas o que vale ter um milhão no YouTube Dentro do próprio cabeça Que tem nada E para a verdade Não sabe sem capacidade Analfabetismo ou ignorância Nem que essa bem fala Dia 19 de agosto Da torna bem vista E de palhaço E no da torna bem fala Ok Então 19 de agosto Está bem falado Porque eu sei que você Uai, já fala Tchau, coisa de são E se me oferece a opinião Porque se me ataque É apenas a opinião De se parte Cada um de nós tem a nossa opinião E não está falando Algumas coisas que eu falo Não está A minha verdade E é fazer muito bem Quando ele está mencionando Que os artistas De início Que ele se primeiro Dizer Até da vanglor É artistas Que dão grande contributo Para a alavanca Música de Cabo Verde Fazer Cabo Verde Circunstido no mundo Através de música Depois já vem Para aquela parte Já mais Que há mais Polêmico Onde que certamente Deve gerir Alguns rebuliços E reações A parte Desse tema Mas o Waze Lidera Cabo Verde Esse nome Bem em popularidade Na Cabo Verde Depois de um tema Onde que mencionava Alguns nomes Na altura Mas por questão De rap E malta Se que tinha Algum pior Música De intervenção Social Que tem Uma certa Desvia Daquela Ideologia Que se prega Então o Waze Tome atenção Na altura Da sua opinião Se meta Ataque Opinião E de igual forma Deve ter feito Né Isso que Te chamam De evolução De música De Cabo Verde Eu concordo Quais Eu não sei Temos Nome E outros Que mencionam Nome Mas Tras Imagens Mas foi Bem Pregue Nesse Temática Não se considera Mas tem razão Eu sei Defende De coisa De coisa que ele Defende Ali Eu deixo Nhas opiniões No comentário Ok Se não Fale Nhas opiniões Nossos Tome E é importante Não nos falem No debate Sobre Questões Ali O Waze Talvez Esta transição Para refletir E para Pensa Também Para Pensa Para Debate Mas é claro Que Esta diviria Em termos De opinião Cada um Esta defende Uma parte E Mais um Bez A licitação É Tras O nome Que é Tchau Popular Que tem Fãs Que Que Apoia E Nesta Conjunto Ali É Claro Que Também Tem Reações De Pessoas Que Defende Ser Artistas Também Flamawise Que Está Direto Não Fala Isso Mas Tem Que Está Falando Mas Está Direto Mas Está Correto E Defende Se Se Posição Até Tem Coisa Que Pessoas Pensa Que Quero Público Para Pópia O Waze É Bem Lice Medo É Fácil É Fácil Mas É Fácil Assim É Se Objetivo Que Sabe Final É Cal Mas Minhas Opinão No Comentário Não Sabe Para Opina Para Debates Sobre Temáticas Que Acontece No Nesse Mundo De Entretenimento Crioulo Lice É Novidade Crioulo Enquanto Opina Tchau Por Agora Deve Reflete Quase De Que Sato Vê Sse Tema Me Jor Um Poder De Noss Minha Opinião No Próximo Ok Noss Fica Direto One Love